Um jogo de parece, mas não é. Isto não é um planeta, nem um floco de neve ou um núcleo celular. São apenas lágrimas vistas com o microscópio. Essas fotos foram feitas por Maurice Miquas. O fotógrafo holandês, que é, na verdade, técnico em análises clínicas, resolveu unir seus conhecimentos no projeto Imaginarium of Tears, imaginário de lágrimas. Para isso, ele precisa de lágrimas, claro. Você inclina um pouco e eu vou colocar isso para sugar a sua lágrima. Vamos colocá-la no tubo. Os doadores voluntários normalmente são familiares ou conhecidos. Eu acho que as lágrimas de emoção são interessantes porque elas têm uma história. Quando se chora e é possível retratar essa lágrima, na verdade, você está compartilhando a sua história. Além das lágrimas de emoção, Maurice trabalha com outros dois tipos. O vento, por exemplo, ajuda a produzir lágrimas basais. Elas consistem de fluídos naturais existentes no olho. E aí tem a famigerada cebola, por exemplo, que gera lágrimas por meio de um estímulo mecânico, o reflexo de uma irritação da mucosa. Bom, Maurice testa os diferentes tipos de lágrimas para detectar diferenças. O problema é que a lágrima emocional nem sempre é tão fácil de cair. Eu tentei chorar assistindo a filmes tristes, mas descobri que supressão não dá. Só funciona quando estou em casa sozinha no sofá assistindo a um filme super triste. Aí consigo chorar como um bebê. Mas aqui, supressão, é difícil. Sob o microscópio, demora cerca de meia hora até que as lágrimas cristalizem. Essa imagem, por exemplo, tem 50 lágrimas. Para o retrato de uma única lágrima, são necessárias cerca de 250 fotografias. O holandês criou um programa de computador para configurar o microscópio. O resultado depende de vários fatores, como a composição, a temperatura e a umidade da lágrima durante a cristalização. Não há lágrimas iguais. Uma amiga minha me procurou chorando porque o pai dela estava muito doente. Ela realmente veio até aqui para me doar uma lágrima desse momento. Para mim, esse foi o momento mais impactante, porque foi completamente genuíno. Não foi forçado. Maurício expõe suas fotos em diversos países. Durante as viagens, percebeu como cada cultura vê o ato de chorar de forma diferente. Quando eu fui ao Kuwait, contei para algumas pessoas sobre o meu trabalho, e elas falavam, Ah, só isso? Eu gostaria de chorar lágrimas de emoção. Se você quiser, eu posso tentar. Eles se mostraram mais abertos a chorar de emoção do que as pessoas na Holanda. Mesmo que todas as lágrimas tenham a mesma composição química, ou seja, água, sal e alguns hormônios ou proteínas, Para Maurício, cada uma delas conta uma história em uma imagem única.